Uma carta do tarô para essa sua semana que está se iniciando agora. Antes de eu fazer o sorteio daquela carta que vai te ajudar a saber como se portar nessa semana, o que esperar dela, eu gostaria de pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Facebook, no Instagram e, muito importante, divulgue nosso canal, nosso trabalho, nossos vídeos entre seus amigos e conhecidos. Antes também de fazer a leitura, como eu sempre faço, vamos acalmar o nosso corpo e a nossa mente, fazendo três profundas respirações. Então feche seus olhos, inspire profundamente, retenha um pouquinho, solte. Mais uma vez, inspire profundamente, retenha mais um pouquinho, solte. Uma última vez, inspire profundamente, retenha um pouquinho e solte. Pode abrir os olhos. E vamos sortear a carta da semana. E a carta da semana, essa daqui, é a Rainha de Ouros. Olha que carta forte, uma semana forte para você, hein? Rainha de Ouros. Rainha de Ouros é aquela rainha que tem o poder na mão. Seria uma Margaret Thatcher, ela tem o dinheiro, ela tem o poder, ela tem a condição de fazer acontecer. É uma semana que você está com um cacife para jogar, se você for em um cassino. Você teria o dinheiro para investir, você está com tudo nas mãos para fazer acontecer. Então é uma semana que, quando aparecer a oportunidade, saiba que você tem como dar conta dela. Se aparecer uma demanda, qualquer coisa, o que acontece essa semana, você tem como dar conta. É aquela semana que deixa comigo, sabe? Deixa que eu resolvo. Porque você pode, você tem o poder dessa semana de resolver os problemas. Então não vai ficar parado, né? Vai atrás e resolve tudo que você tem para resolver essa semana, que essa semana você está com aquilo. Você está com o dinheiro, você está com a força, você está com tudo. Espero que essa semana, então, você tome todas as decisões, você ponha tudo em dia, tudo em ordem. E nos vemos na nossa próxima leitura. E nos vemos na próxima leitura. E nos vemos na próxima leitura.